Te amo tanto, amor meu, pois descobri que é muito bom te amar, e do nosso jeitinho de amor, é mais gostoso ainda. Te amo porque tu és a artista que me redesenhou, a poetisa que me reescreveu. Te amo por me reerguer do chão do mal querer, te amo, te amo tanto, você é a pintora dos meus sonhos em agonia, aquela que tem na alma uma aquarela lotada das mais belas tintas e variadas cores. Te amo, e você que coloriu depois que te descobri todos os meus dias cinzentos. Pra você, minha querida, todos os meus poemas. Todos, todos. Todos, mas só aqueles que falam de amor, e que há muitos sabes, que já são seus. Obrigado, meu amorzinho, por você existir e ser o meu ninho de amor. Quanto tempo será que ainda esperarei até poder te amar completamente, e os nossos corações estejam completamente acoplados um ao outro. Minha doce princesa, saiba que eu te amo tanto, tanto, meu amor é maior do que o mundo. Por você, minha querida, eu deixo de ser esse pobre vagabundo para te amar, minha linda, eternamente. O amor, que não é cego, não é amor, por isso, estou aqui jogado aos teus pés. O meu coração está totalmente acoplado ao teu coração, e vamos torcer e fazer de tudo, para que eles, a cada dia, se unam cada vez mais. Eu quero isso, eu desejo somente isso. Tu também queres, não é, minha linda, que o meu coração se acople definitivamente ao teu coração. Se disseres que sim nos comentários, o meu coração vai se naufragar, todinho no teu. Aliás, ele já está naufragado, agora somente falta se afogar em teu lindo corpo, gostoso. Oh, minha linda, deixa eu me afogar em teu lindo corpo, vai, meu bem querer, e somente faça uma respiração boca a boca, para que o meu coração sofra, somente os tropeços do amor que tu provocas. Será divino, será eterno, será lindo e inefável a nossa tão sonhada noite de amor, vida inteira de amor. Não penso numa outra possibilidade, minha vida, pois sonhar com esse momento que nos espera é sonhar com a ansiedade de um paraíso Que está por vir, para que fiquemos juntinhos, um só corpo, um só coração, um só amor, a ponto de perder até mesmo a respiração E me perder em seus braços, teus encantos de mulher. Ah, como eu te quero, minha nobre princesa, minha doce mulher. Eu sei que é loucura, mas contigo, minha linda, eu vivo essa doce loucura embriagadora de amor. Por favor, confesso, confesso que nunca me senti tão feliz assim. Por favor, diga-me que não é apenas um sonho e que realmente nós existimos e que somos reais. Comenta aí, meu bem, diga-me que isso não é um sonho só meu, mas é seu também. Diga-me também que isso não é um processo do meu inconsciente, mas do meu coração, buscando o seu coração ardentemente. Ah, meu amor, se eu estiver sonhando, por favor, não me acorde. Deixa eu te viver assim, deixa eu te querer assim, deixa eu te amar assim. Deixa eu fazer amor com você sem fim. Porque tu és o meu sonho mais lindo que nunca sonhei. Sonhar-te já é muito gostoso e inebriante. Agora, minha linda mulher, imagina quanto transformarmos esse sonho em realidade. Ah, como eu quero te ter em meus braços. Ah, como eu quero ter-te em meu ninho de amor. Ah, como eu quero viver ao seu lado. Ah, como eu desejo tê-la comigo, seja como for. Por isso, é divino, é eterno, é lindo, te amar como um menino. Te querer, minha, só minha, e buscar-te em meus sonhos. Oh, minha linda, permita-me ser ao teu lado. Tudo aquilo que te falta, talvez serei um poeta. Um poeta que fala de amor a ponto de que eu consiga te fazer se acostumar com o prazer de ouvir palavras lindas. Ah, minha linda, deixa eu me afogar em teu lindo corpo, vai. E aí, quando eu me afogar em teu corpo, te peço que faça apenas uma respiração boca a boca para que o meu coração sofra somente os tropeços do amor que você provoca. Ah, como é linda a doçura de viver essa loucura embriagadora de prazer. Te confesso que nesse momento pensei em tanta coisa que eu quero fazer com você. E quando eu penso nessa possibilidade, eu sonho. E quando eu sonho, te peço, não me acorde desse sonho. Porque não é um sonho que realmente nós queremos. Pois somos reais, com desejos carnais. O desejo de afogar em teus beijos, te querer na respiração ofegante. Boca a boca, corpo com corpo, você toda provocante. Ah, que delícia viver esse sonho. E meu amor, se eu tiver sonhando, por favor, não me acorde. Deixa eu te viver assim. Porque você, minha rainha, é o sonho mais lindo que eu nunca sonhei. E sonhar com você já gostoso e até inebriante. Agora, minha linda mulher, imagina quando transformarmos de fato esse sonho na mais pura realidade. Que delícia é sonhar com você. É muito gostoso te querer e te ter. Eu sei, meu bem, eu sei, eu quero balançar. Ah, quero sim, eu quero muito mais que isso. Eu quero balançar as tuas estruturas. Para ver se você suporta as minhas impetuosas paixões. Ah, minha delícia, eu sei, eu tenho a certeza que você saberás me navegar com a tua graça e com a tua sensualidade de mulher linda, carinhosa, amada, toda prosa. Por isso, esta melodia, feita em forma de poesia, só pra você. E eu sei que eu não tenho culpa nenhuma, pois coincidentemente eu sou um mal chamado poeta. Que falo de amor, carinho, paixão, sedução, desejo, tesão, descaradamente. Pra você, um beijo gostoso. Um beijo gostoso. E você pode pegar esse beijo. Escolhe onde você quer esse beijo. Do seu mineirinho apaixonado. Te quero, bebê. Te quero muito. E você pode pegar esse beijo.